A caminhada dos afetos está inserida no projeto Movimento Escola de Cidade dos Afetos. É um movimento e é um projeto que nasce na escola, sob o lema uma escola de afetos é seguramente uma escola de sucesso. É uma iniciativa muito relevante, promovida pela Unidade de Saúde Pública e por duas unidades do Aces Cascais e que a Câmara saciou, no sentido de sensibilizar os mais jovens, as nossas crianças, para a importância dos afetos. Como é que foi para ti fazer esta caminhada dos afetos? Foi boa, foi agradável, porque eu gosto de caminhar e passear com a minha turma. Foi cansativa, mas gostei. E sabes porquê que fizeram hoje esta caminhada? Que é para celebrar a Semana dos Afetos. E o que é que são para ti os afetos? São os sentimentos. Portanto, chamou-se aqui a atenção para duas causas importantes em termos de saúde, o exercício físico e a alimentação. Faz todo o sentido envolvermos, trabalharmos. Nós temos a plataforma Saúde na escola, que promove um conjunto de projetos, de ações, junto da comunidade escolar, desde os mais novos até o ensino secundário. E portanto, esta é mais uma iniciativa que vem nesta lógica de intervenção, para termos um conselho cada vez mais saudável. O que é o objetivo?